Bom pessoal, tô chegando, tô chegando, trazendo mais informações pra vocês. Canal Brasil Notícias e o assunto agora é a Eliane Cantaine, gente. 14 de abril 2022, né? Hoje. É uma coisa que eu falo e eu repito, parece que... Gente, eu não sei, né? Eu devia jogar na mega cena, será que eu acerto? Eu venho falando, gente, os mesmos que hoje atacam as direita, os conservadores com esses discursos, né? Tentando calar a voz do povo, querendo ser os donos da opinião, criando narrativos. Eles um dia serão vítimas da própria ação. E a Eliane Cantaine acabou se tornando vítima da própria turma a quem ela tanto defendia. E é disso pra frente, gente. Vou mostrar, tem vídeo aqui pra vocês, tá? Tá aqui o cabinho. Aguenta aí que eu mostro já pra vocês. Antes vamos aos comentários aqui. Primeiro comentário do nosso vídeo. Ópera Expert Pessoal tá puto com o Temer por causa da indicação do Xandão. Pois é, né? Xandão é cria do Michel Temer. Xandão foi ministro do ALC... Não, não. Foi secretário do ALC. Não sei se foi de transportes, parece. Se não me engano, foi ministro... Não sei se justiça do Michel Temer. E depois foi indicado ao Supremo pelo Temer. E lembrando, né? Que os dois são amigos... O Temer é amigo pessoal do Xandão. Bom. Pra você ver, né, meu amigo? Coisa tá feia. Michel Temer chega a Nova Iorque e é recepcionado calorosamente por brasileiros aos gritos de ladrão. Eita. Comentarista da Globo News desperta a ira da esquerda. Pois é, gente. O pessoal que se junta com a esquerda tem que entender uma coisa. Você só é bom pra esquerda enquanto você concorda com eles. E detalhe, você não pode fazer nenhuma crítica. Até mesmo as críticas que eles fazem contra os outros. Se você fizer contra eles na mesma situação que eles estejam igual a quem eles atacam você ainda passa por ruim. Você ainda passa por ruim. Porque a esquerda fala em negros mas eles seletivam quais eles vão defender. A esquerda fala em movimento feminista mas elas separam. Dentro do próprio feminismo tem a classe que elas defendem. Não são todas. Você vê que engraçado, né? Falaram tanto contra Bolsonaro Ah, Bolsonaro não tem equipe na equipe dele é machista não tem mulher na equipe de Bolsonaro porque é Bolsonaro não tem... Dá uma olhadinha na equipe de transição de Lula A maioria são homens. Cadê a mesma imprensa? Cadê a Glaze Hoffman? Cadê a Maria do Rosário? Cadê a Erika Cocay? Aí outros Zandira Fegai Cadê essa turma que tanto fala que Bolsonaro é malvadão porque não bota mulher no meio da equipe de Lula? Tá lá a transição. É estranho que agora até a imprensa não parece que esquece. Bom, vamos lá, né? Vamos lá, gente pra matéria aqui. Se você não é inscrito no canal se inscreve agora mesmo ativa o sininho das notificações marca aí, gente a opção receber todos os vídeos comenta, compartilha deixa o seu like na descrição você vai encontrar Chave PIX, Conta Bancária seja um patrocinador do nosso canal a gente pede quem gostar do nosso trabalho curte o que a gente faz dê uma forcinha pra que a gente possa continuar trazendo até você a informação sempre desse nosso jeito animado, extrovertido às vezes sério mas enfim dependendo da situação ultimamente tá difícil de fazer uma coisa mais extrovertida a tensão no país tá deixando a gente assim a flor da pele mas vamos que vamos não vamos desistir não nossa live política todos os sábados às 21h na nossa live tem aquele grande diferencial que você participa quem tá na live quer participar participa os comentários vocês mandaram no chat a gente lê, debate é muito bacana a interatividade 100% e tem no final da descrição os links dos nossos canais mais o link do convite para o nosso grupo do Telegram Brasil Notícias assim você no final do dia caso perdeu alguma coisa fica lá informado que eu coloco tudo lá pra vocês tá bom? bom, vamos à matéria olha só a jornalista Eliane Cantanhede durante deixa eu ver aqui deixa eu ver depois de criticar o excesso de espaço da futura primeira dama Janja no governo de transição do presidente eleito Lula a comentarista de política da Globo News Eliane Cantanhede tornou-se alvo da fúria da esquerda nas redes eu acho engraçado gente né eu acho engraçado que essa mesma esquerda que tá por aqui é a mesma esquerda que atacava a mulher do presidente Bolsonaro a primeira dama Michele é essa mesma esquerda que chamou ela de vagabunda é essa mesma esquerda que aplaudiu quando disseram que a filha era uma proxí quer dizer gente você vê dois pesos duas medidas dois pesos agora agora mudou a figura a gente percebe que eles não têm uma linha de defesa eles defendem interesses não pessoas bom a jornalista também interpelou porque Janja esteve sentada ao lado de Lula o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin PSB e a presidente do PT Glaze Hoffman durante encontro com aliados na semana passada em Brasília ela estava ali sentada mas não é presidente do PT líder política ou presidente do partido observou Eliane no programa em pauta transmitido na sexta-feira onze enfim porque ela estava ali perguntou qual era o papel da primeira dama né o questionamento que ela faz Eliane citou a socióloga Ruth Cardoso ex-mulher do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso como exemplo de primeira dama a jornalista ressaltou o brilho próprio de dona Ruth que ela não tinha voz nas decisões políticas se tinha protagonismo era a quatro chaves no quarto do casal disse Eliane já incomoda porque Jan já vai começar a participar de reunião dar palpite e daqui a pouco vai dizer esse aqui vai ser ministro esse aqui não pode isso dá confusão se é assim na transição imagina quando virar primeira dama subiu a cabeça subiu a cachola né deixa eu ver aqui gente ainda tem mais aqui mostro já já pra vocês o vídeo cadê existe mais alguma coisa aqui olha só nas redes sociais a jornalista da Globo News que é crítica do presidente Jair Bolsonaro foi atacada pela presidente nacional do PT deputada federal Glaise Hoffman olha aí né eram amigas até uns dias atrás enquanto a Eliane dava sarrafada no presidente né agora vamos virar inimigos agora você vai ver um pouquinho do veneno que vocês destilavam o Eliane se você tava acreditando nas narrativas querida você vai descobrir do pior jeito você é só uma bucha de canhão quando não interessam mais descartam atacada pela presidente nacional do PT deputada federal Glaise Hoffman apavora-me o machismo tem que ter né gente a frase se não tiver não tem graça encrustado na cabeça das mulheres distas esclarecidas publicou Glaise no Twitter desprezível a fala de Eliane Cantanhede ter opinião e participação política é direito das mulheres de esquerda de esquerda o colunista do jornal Folha de São Paulo Thiago Amparo afirmou que a referência a quatro paredes dá uma análise de discurso sobre submissão no Twitter esquerdistas fizeram subir a hashtag respeita da Janja Cantanhede eita e aí finaliza a matéria né deixa eu deixa eu ver aqui gente vamos aqui para os comentários para colocar aqui colocar em tela inteira aqui para a gente para vocês verem ali né a fala da aqui não aqui deixa eu colocar aqui para vocês tela inteira para a gente ver a fala da Cantanhede aí né eita gente é o que eu falo eu falo eu canso de dizer gente essa turma nem de longe defendem o que dizem defender nem de longe né eles defendem o que dizem defender vamos lá pousar derrapou gente se fosse o Bolsonaro não era derrapado ela estava ali sentada mas ela não é presidente do PT ela não é líder política ela não é presidente do partido enfim por que ela estava ali qual é o papel da primeira dama a gente tem vários exemplos de primeira dama né desde a ditadura militar quando a Yolanda gosta de Silva super maquiada super artificial se tinha a mulher que era discreta dona de graça quando você vai estar na 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 que é super respeitada na área dela e do todo comunidade solidária solidária mas ela não tinha protagonismo ela não tinha voz nas decisões políticas e tinha era a quarto chat dentro do quarto do casal ou seja já incomoda sim porque ela vai começar a participar de reunião já começou a participar de reunião já vai dar palpite e daqui a pouco ela vai dizer ah esse pode ser ministro isso dá confusão se é assim na transição imagina quando irá é gente Eliane vai sentir na pele agora o mesmo que ela ajudou a criar né porque é assim é já diz o ditado que pimenta nos olhos dos outros é refresco só que parece que vai espirrar nela agora né aqui você vai perceber dona Eliane que a liberdade de expressão da esquerda só vale contra quando eles falam contra os inimigos quando você fala aqui uma frase ela fala um texto ali e ali dentro dessa fala dela né aquela parte de quatro a esquerda ele já tem as rotulações prontas já tem o discurso assim pronto ah fala em quatro parede dá pra gente encaixar o machismo submissão e aí solta a narrativa tudo bem vamos para os comentários né o vídeo por si só ele já ele já diz tudo é a imprensa é a imprensa é aquele negócio que eu disse a vocês uma hora uma hora chega a conta pra eles e tá chegando é assim gente ajudaram a eleger Lula pronto agora não interessam mais né comentários aqui rapidinho Marilene Lopes deixa eu ver o que ela comentou aqui todos corrompidos com as trevas para falarem de que mesmo pergunta dela aqui né gente eita Michel Temer chega a Nova York e é recepcionado calorosamente por brasileiros aos gritos de ladrão marquei o comentário tá aí minha querida valeu marcado mais um comentário rapidinho Marilene Lopes novamente ela comentou aqui ó mais um dos coleguinhas usando nosso dinheiro muitos bandidos juntos é minha amiga é verdade Michel Temer chega coitado do Michel tá lascado viu mais um Apolônio Souza Apolônio Apolônio muito bom dia Apolônio como é que você está seja muito bem-vindo é a primeira vez que eu leio um comentário seu seja muito bem-vindo bom dia para o nosso amigo Apolônio Souza né comentou aqui no mesmo vídeo do Michel Temer tá aí gente daqui a pouco mais informações fui e e Obrigado.